Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega prisão domiciliar a boliviano extraditado para o Brasil por envolvimento com o tráfico de drogas. O ministro Humberto Martins negou o pedido de eliminar para conceder prisão domiciliar a um boliviano acusado pelo crime de tráfico de drogas e de chefiar o comércio de entorpecentes na fronteira brasileira com a Bolívia. No habeas corpus, impetrado no STJ, a defesa alegou que o homem tem diversos problemas de saúde e que por isso ele correria risco de morte caso permanecesse no presídio, pedindo assim a prisão domiciliar ou a transferência para a clínica médica especializada. A prisão foi decretada pela Justiça do Acre, o que gerou pedido de extradição. O homem foi entregue aos agentes do Ministério da Justiça na fronteira do Brasil com a Bolívia e ele foi posteriormente encaminhado ao presídio de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A defesa alegou que esse procedimento seria ilegal, porque o Tribunal Supremo de Justiça da Bolívia teria determinado a suspensão da extradição e a realização de exames mensais de saúde que deveriam ser regularmente submetidos ao judiciário boliviano. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins considerou que não houve legalidade flagrante que justificasse o deferimento da liminar e que não foi demonstrada razão concreta para a concessão do regime domiciliar. O ministro considerou que o pedido se confunde com o próprio mérito da impretração e, por isso, será analisado pela primeira sessão do STJ.